E tamo de volta com mais Ah, ele não falou Total War Dynasty Simbora galera Nós não podemos fazer o cerco aqui porque o jogo é troll No próximo turno a gente faz o cerco em Naxos A gente vai tá tomando essa cidade aqui Só que é o seguinte Será que eu tenho como Fazer Construir alguma coisa aqui antes desses caras Atacarem minha cidade Essa cidade não cai de jeito nenhum Eressos, talvez Talvez assim, muito Talvez caia, né Deixa eu ver se eu consigo Através do trade Quem é que tá me desafiando o trono? Micenas, Knossos Knossos tá bem longe, né Será que eu posso fazer jogos? No próximo turno eu vou poder hospedar jogos Ok Ok, 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 ok Eu vou poder hospedar jogos Eu vou ficar Eu vou ficar sossegado E eu não vou arrumar treta com Com todo mundo, beleza Dá pra fazer parte com os Dionysíacos? Não Dionysíaco Mas por enquanto não Eu vou tomar a capital deles Essa transgressão deles foi Foi a gota d'água Não vou deixar impune, não Eu vou destruir esses caras aqui Deixa eu ver Eu vou mandar os aliados agora Atacarem esse inimigo aqui Pra ele vazar daqui, né Talvez ele Sei lá O Kurunta não é muito confiável Então eu não posso confiar nele atacando a Grécia, né Mas vamos lá Vamos mirar aqui Bota ele pra atacar Tirinto, né Vai que Vamos vir aqui em Itaca Pacto de não agressão com Não O Ulisses deve ter morrido Interessante Vamos pegar recursos aqui com eles 500 de pedra Eles não tem madeira Droga Então vamos pegar bastante pedra Vamos fazer um pacto de não agressão com esses caras Porque eu não quero ficar em guerra com a Grécia inteira, né Se eu puder ficar em guerra só com um ou outro personagem, tá bom Vamos pegar Não vamos limpar o cara, né Pronto Perfeito, cara Dá pra fazer Mais pacto Esse cara aqui Esquiro Eu não sei se ele tem Se ele tem a província que eu quero Vamos fazer pacto de não agressão com o vizinho aqui Eu preciso de muito bronze, vizinho Não, bronze eu não preciso tanto não Vamos pegar madeira, vizinho Obrigado, vizinho Beleza Perfeito Consegui uns recursos bons Com o príamo É bom a gente distribuir O pacto de não agressão Com esses caras aqui Vamos fazer com os maiores aqui do lado Acesso a tropas Eu realmente quero ficar amigo desses caras aqui Eu realmente quero ficar amigo desses caras aqui Pra não Tretar com eles Deixa eu ver Me dá isso aqui Eles tem pouca madeira, né Pronto Tá bom Já já eu vou poder fazer muito mais pactos aqui Carios Vamos fazer amizade com esses carios aqui Caramba, os caras estão realmente Dispostos a ser nossos amigos aqui, hein Olha isso, cara A quantidade de A quantidade de pacto que dá pra fazer aqui Eu vou sair de uma guerra não muito Não muito danificado do que eu tava antes, né Diplomaticamente falando, né Os demais Nileto Os demais eu vou ficar tranquilo Eu não vou Não vou ficar fazendo paz com ninguém, não Vamos melhorar essa cidade aqui É importante Pra gente poder ter o upgrade que a gente quer Que é esse upgrade aqui É a melhor coisa que a gente pode fazer Melos Eu acho que é bom fazer uma guarnição aqui, né Porque esses caras vão tomar essa região aqui Eu não vou conseguir defender essa região aqui Ação na corte Quinosos Eu vou precisar tirar vocês daqui Eu vou tramar contra Quinosos Eu vou Talvez expulsá-lo Deixa eu ver Ameaçar Eu posso remover esse cara do cargo O sarpedão eu vou deixar Porque ele é menos Menos violento, né Mas Quinosos eu vou tirar Deixa eu ver Eu preciso de um pilar de defesa aqui Pelo menos um prédio de defesa nessa região aqui Aqui eu vou fazer Comida Deixa eu ver Apolo Vamos fazer legitimidade, né Monumento Egeo Aqui dá pra fazer Apolo também Perfeito Pares Não vou equipar nada em você Tem como construir coisas ainda, né Madeira Mas eu preciso de pedra Pronto Deu pra gastar bastante os recursos que a gente ganhou E vamos passar o turno Simboeiras Aê Brilha como o sol Ganhamos aqui, ó Avaliação de acordo para todos os acordos Isso é bom demais pra gente Essa quest Desacreditar Fracassou E eu vou acabar com você, maluco Deixa eu ver Vale a pena tirar ele ou desacreditar Eu tenho muita legitimidade Eu tô na frente de todo mundo Eu vou ameaçar Eu vou tirar esse cara da corte Vamos lá Decretos Daqui a pouco eu vou poder botar um filho Vou poder botar o Pares aqui Como o grande 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 Telestas Aí eu vou ter dois filhos na corte Nepotismo Destruíram minha estátua de Apolo aqui, cara Não vou nem consertar Aqui tá feito o negócio de comida Vamos fazer mais um aqui Nessa cidadezinha Vamos pegar o Pares e vir pra cá Prince Paris Vem pra água rapidinho Não tem como subir aqui Tem Vamos vir pra cá Talvez esse cara nos ataque, né Ele só tem fundeiro Talvez ele nos ataque aqui Mas eu acho que não Vamos lá Vou recrutar uns fundeiros também Pra brigar com ele Faz aqui o negócio de Recurso Vamos organizar jogos É melhor assim Vamos fazer paz com Agamenon Que já está morto, né Deixa eu ver minhas unidades aliadas Olha que interessante Ô, caralho Eu tenho várias unidades aliadas aqui Ó, carruagens de arqueiro Arqueiros lícios Tudo isso porque Nós Podemos Organizar Podemos organizar jogos e E ser amigo dos caras, ó As unidades de tarum taxa São muito boas Carruagens anatolianas Os caramuzadores e titas Machadeiros Vamos lá Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Eu preciso de paz com alguns caras aqui Micenas Fica no canto aí Quinossos Fica no canto aí E com Alicia também Tá muito longe de mim Pra entrar em guerra comigo Tá muito longe Deixa eu ver Armadura média Carruagem Que eu não vou usar Que livro Perfeito Vou fazer paz com todo mundo Aê Olha Ganhamos comida Pedra Cinco de relações diplomáticas E ganhamos o bônus Rito Cadê? Tem um bônus que a gente ganha muito bom aqui Por ter feito paz com ele, qual que é? O rito de Perseu Mais um de satisfação pra facção inteira Isso é bom demais Isso é bom demais Agora a gente não precisa mais ficar tretando com todo mundo Eternamente O legal de fazer esse tipo de paz aqui É que Ela pode ser feita até mesmo durante a guerra Vamos vir aqui Olha isso aqui Vamos atacar aqui Esse cara recrutando aqui Vai ter que entrar em guerra com a gente A gente vai acabar com esse forte aqui Caralho, a gente Olha isso A gente diminuiu pra caramba O cerco por causa disso Vamos fazer cerco aqui Pronto A gente faz um cerco em um lado Um cerco no outro Perfeito Não tem mais o... Não tem mais que se preocupar com Essa região aqui Aqui não tem o que fazer, né? Já acabou até meus recursos Esse cara vai destruir meu tempo de Apolo? Eu tô com medo dele destruir o tempo de Apolo Talvez ele não destruir o tempo de Apolo Talvez ele me ataque Eu acho que seria bom recrutar duas unidades aqui Do... Do... Do rôster especial, né? Príncipes troianos Vamos lá Eu acho que um príncipe troiano tá bom, né? Eu duvido que os caras vão... Eu duvido que os caras vão me atacar agora Mas eu consigo derrotar eles E vamos lá Olha isso Atacou a gente Vamos salvar Burrice da parte dele, né? É uma baita de uma burrice Eu vou acabar com ele E... Vamos lá Eu vou vir pelo mato Porque eu não sou trouxa nem nada Porém, meus slingers Vem cá pra cima Manda os slingers lá pra frente Esses arqueiros Príncipes troianos Eles têm um dano absurdo 44, 200 de alcance Eles são mais fortes do que o Paris Só que eles têm aparente... É, eles têm letalidade alta Agora que eu vi Caramba, eles são fortes pra caramba, doido Caramba, velho E eles têm dano corpo a corpo Olha isso Eles têm 31 de dano corpo a corpo São mais fortes do que o príncipe Vamos vir direto pra cá Rápido Vamos mirar aqui nesses caras aqui Vou mirar no general Se a gente matar o general deles Sumiu Sumiu, ó A visão... Aí, voltou Vamos mirar no generalzinho Se a gente conseguir matar o cara rápido Ou não vai matar? Droga, não vai matar Recua pra cá Recua pra ficar no range dos arqueiros Porque não vai matar, não Pronto, agora que tá no range dos arqueiros Vai matar O general vai morrer aqui, ó Ele já não vai aguentar essa araivada de flat Ele vai morrer Ó, ó, ó Charge aqui Charge aqui Charge aqui Esses caras vêm tudo pra cá Pronto, perfeito Enquanto isso a gente atira aqui, ó Com os arqueiros Não vai sobrar ninguém aqui Beleza Beleza, botamos o general inimigo E os caras pra correr Vamos pra cá Acabou aqui, galera Esses Doomstacks Eles são a coisa mais louca Que existe Tudo bem O inimigo, ele... A IA, ela não Pensa muito bem Ela é mal feita Mas Doomstack não é inteligente em hipótese alguma, cara Só vale a pena se você fizer o que eu tô fazendo Que é pegar uma unidade de elite Ou outra aqui Colocar ela aqui Vamos vir pra cima da montanha aqui Porradaria Ah lá, o cara caindo Caiu sozinho, trouxa Não foi ninguém Beleza, acabou Ahn... Mata aqui Atire No general Vai morrer não, maluco? Aê, acabou Morreu todo mundo aqui Maluco? Toma Vai, desafio talarico aí Desafio a ira do Orlando Bloom Ahn... Morram todos Que morram todos Eu não tenho mais pena dos gionisíacos Ahn... Civilização prospera Ok A gente tava em declínio civilizatório Agora a gente tá subindo Complicado, né? Mas tudo bem Ahn... Pega aqui Tá quebrado ainda, né? Vamos consertar Ainda não dá pra matar o cara Ele foi pra cá Safado Ahn... Aqui tá terminando de construir Vamos fazer ouro aqui Pronto Ahn... Ameaça aqui O... O Heitor tá tentando lutar contra esse cara aqui É, tá tentando se proteger diplomaticamente, né? Ahn... Vamos lá O Primo consegue matar esse cara sem perder nada Perfeito Eu não vou destruir a fortaleza daqui Eu vou depositar umas unidades aqui Pra quando eu voltar pra casa Deixa eu só apelhar Pra quando eu voltar Pra quando eu voltar Eu possuir unidades É... De guarda Nessa região aqui É a melhor coisa Alguém aqui Ahn... Vitória incontestável Não vou nem precisar lutar Esse cerco aqui É... A cidade é nossa Tem até um terceiro exército aqui Pra ajudar Nossa Haha Os arqueiros foram os únicos que tiraram a vida dos inimigos aqui Ok Já vamos consertar isso aqui É a única coisa que vale a pena fazer aqui Ahn... Acho que eu vou desfazer isso aqui, na moral Eu não preciso de... Eu não preciso desse bônus aqui de... De como é que é o nome? É... Influência A facção do Primo tem bônus... Bônus por não ter influência, né? Então vamos vir aqui Tem aqui... Será que eu consigo chegar aqui? A facção foi destruída já, né? Só tem esse cara aqui Morreu Adeus 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 Hahaha Ah, e acabou Acabamos com o nosso inimigo Não tem mais os dionisíacos aqui Ahn... Deixa eu ver o que a gente deveria pegar Mestre da caça é muito bom Ahn... Isso aqui talvez Especialista montado não é Eu não quero que ele use arco Vamos começar a pegar aqui Mestre da caça Começar a pegar uns bônus Interessantes aqui Bom... Não tem como consertar o que tá quebrado A não ser que eu pegue madeira aqui Vamos pegar com... Ah, eles não me odeiam Ahn... Será que os lícios aceitam um tratado aqui? Um pacto de não agressão? Eu quero ficar tranquilo com eles Eu só não vou dar acesso a tropas porque eles estão muito longe Eu preciso de madeira Olha só, cara Deixa eu ver Nossa, peraí, peraí Aí, perfeito Obrigado Hahaha Conserta aqui Eu acho que a ideia agora A ideia agora é fazer um negócio Vou fazer um forte em cada lugar aqui Pra não perder ouro e bronze, né? Senão eu tô bem ferrado se eu não quiser isso Deixa eu ver Aqui Pronto, aqui eu faço o prédio importante Comida Pronto Vamos fazer comida aqui Aqui já não tem muito o que fazer Ah, tem como Pronto, comida Perfeito, cara Agora a gente vai ficar ricão Agora eu vou botar uma carruagem no Paris, né? Essa carruagem é boa Carruagem... Azul Para Incomum, no caso, né? Incomum Beleza Fizemos paz com Um Agamenon Falecido Agamenon Tamo tranquilo com Os Johnny Ah, esses caras estão morrendo aqui, né? Eu acho que o certo É tentar conseguir uma aliança defensiva agora Com Ítaca não vai ser possível Droga Talvez seja possível no futuro, né? Esquiro Cara, esses caras valem a pena Vamos lá Permuta única Eu preciso de pedra, meu amigo Se você me conseguir pedra Caramba, hein? Que bronze, peraí Ah, bronze ele consegue pra mim Bronto, sand bronze Perfeito Obrigado aí Tamo salvo Dá pra melhorar esse povoado aqui Mas eu vou é melhorar o ouro que a gente tem Agora vamos fazer uma permuta Ah, com o nosso aliado aqui Cadê o nosso aliado aqui? Ah, ouro pra você Em troca de Bronze Ah, eles não tem bronze, cara Comida Acho que comida seria bom Deixa eu ver Deixa eu ver Seiscentão Pronto Perfeito Comida É isso Agora a gente vai voltar com o vovô Um velho aqui E com o Heitor no próximo turno Pra nossa cidade É claro, eu vou depositar umas tropas aqui E aí eu vou fazer um novo exército lá em cima Em casa Que vai ser o exército mais poderoso O Kurunta quer casar uma filha Preusa O dele vem pra cá? A filha dele O filho dele vem pra minha? Não sei se isso é O Kurunta tá Não tem sido muito amigo nosso, né? Trama na corte desmascarada Eu vou recusar Eu vou continuar a trama Conquistar uma terra sagrada É géia Arranjar um casamento Vamos arranjar um casamento Vamos casar o Paris Vamos ver aqui, ó Casamento diplomático Paris Ih, só tem homem Caramba Então eu vou casar uma filha Preusa Deixa eu ver Combatente diligente Olha Eu quero filho Eu quero neto Eu vou pegar isso aqui, ó Ele é o sucessor do sarpedão Pronto Vamos tentar ser tranquilo com o sarpedão Que ele merece Vamos lá Duzentão Eu quero bronze, meu amigo Pronto Vamos lá Perfeito Pronto Fiz a missão Ou não Uai Não conta como um casamento diplomático, não? Eu acho que vai contar só no próximo Ah, isso aqui, ó Ok Ah, que estranho Isso aqui é um casamento diplomático, né? Acho que só no próximo turno Isso aqui conta Como um casamento diplomático Depois da gente ver isso Ah, deixa eu ver Pronto Eita Eu vou ter que usar o dinheiro depois com o primo Pra melhorar Essa parada aqui Dessa trama aqui Porque tá faltando dinheiro Vamos lá O Aquiles declarou guerra contra a gente Talvez eu tome a cidade dele aqui Que estupidez, Aquiles Na moral Eu te admirei, Aquiles Ah, vamos jogar esses caras aqui dentro Vamos lá Pronto Não tem como jogar mais do que isso, não? Acho que tem como botar mais uma unidade aqui Não tem como? Tem Beleza Agora tem um gigantesco exército aqui nessa região No qual eu não preciso me preocupar com Provavelmente nada aqui Talvez eu faça um tempo de Apolo aqui Vamos fazer Vamos vir pra cá com o nosso exército O Aquiles é meio burro, né? Meio cabeça quente Não devia ter nos atacado, Aquiles Não desse jeito Eu vou tomar tua cidade aqui Vou tomar a Eretria Eu só não vou tomar Atenas Porque, né? Já tô em paz com o H-menor Mas essa foi uma ideia idiota Da parte dele Esse cara não morreu ainda Esse Dionísico Vamos vir aqui Esse cara tá... Ele tá louco Ele tá... Ele vai tentar tomar a cidade de... De cima ali Deixa eu ver Ele deve tá com a vida muito baixa, né? Vamos vir pra perto desse cara aqui Pra meio que intimidar ele Sei lá Provavelmente ele vai ficar com medo de atacar Deixa eu ver Melhor aqui Agora tem mais espaço de recrutamento Conserto isso aqui Aqui eu acho que é melhor melhorar a produção de ouro, né? Obviamente Será que eu consigo mais permuta com outras pessoas? Eu preciso de bronze, cara Alásia Eu preciso de bronze, meus amigos 300 por... 100 de ouro Olha só Eu preciso manter meu bronze É... Eu preciso manter meu bronze subindo Valeu aí Vamos passar o turno Tomara que mais ninguém trete com a gente Nossa legitimidade tá bem alta 144 de 120 Tem poucos pretendentes ao trono aqui Eólia Micenas Lícia Quinossos A gente vai ficar bem É bastante comida, né? 10 mil de comida que esse cara quer, galera Quer me dar por 800 de ouro Eu acho que eu vou aceitar É muita comida Pacto de não agressão com você? Não Eu vou te atacar Foi mal aí, maluco Olha o cara desesperado O cara desesperado Veio aqui tomar a cidade Vamos salvar E vamos lutar contra ele aqui A gente tem um escudeiro bem forte, né? Vai dar pra segurar o charge dele Aê, vamos lá Se ele vier pela frente Ahn... Isso não é muito inteligente da parte dele, né? Tá chovendo, galera Tempestade ainda, hein? Alcança precisão e tempo de recarga aumenta, mas... É ruim pra ele isso aqui Ele tem mais unidades do que eu Ahn... Vamos fazer a defesa aqui Vamos lá Lanceiro Esses lanceiros não vão deixar ninguém passar, né? O general também tá aqui Peraí, 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 peraí Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Que é a melhor coisa que a gente faz aqui Mantenha aqui a... A região segura aqui Não vai matar ninguém esses slingshots aqui Por enquanto Mas vamos mirar Vamos mirar mesmo assim Melhor coisa que a gente faz... Ah, tá sumindo esse cara Os cara não conseguem atirar porque o maluco tá sumindo toda hora Tá matando aqui Vamos lá, fica aqui Eu vou tentar dar um charge pesado aqui Olha os cara dando a volta aqui Vamos chargear eles aqui pra matar Pronto, aqui já era Esses inimigos aqui tão mortos já Eu vou vim cá pra cima, na moral Vamos vir aqui Vamos vir com o nosso general aqui Na real não Eu não tenho por que ir pra cima dos fundeiros, né? Eles são tão fracos e insignificantes Vamos cercar o general inimigo aqui Lança Pronto, cercamos aqui Enquanto a gente corre pra cá com esses caras O Tucci... Olha aqui, bugou É sempre assim Vamos lá, vamos dar um charge nas costas aqui Vamos matar todo mundo nas... Um porradão nas costas aqui Aê, pronto Olha isso, cara Olha a vida do general descendo Beleza Ficou tempo suficiente Recua E faz de novo Aí, os caras tão fugindo Volta, volta rápido O general inimigo tá fugindo aqui Vamos tentar matar ele rápido, então Morreu Beleza O general inimigo já era aqui Assim como todos os outros inimigos vão fugir da gente agora Vamos acelerar aqui um pouco Acabou GG É o fim dos Dionísiacos É o fim dos Dionísiacos Aê Adeus, meu amigo Me dá comida Aliado, move-se contra Tereia Cara Vocês tem que retomar a cidade de vocês, né Nosso aliado, ele tá todo ferrado aqui Daqui a pouco eu vou tomar as terras do nosso aliado Isso tende a acontecer durante as campanhas de Total War Faraó, né Tem sempre aquele aliado que é inútil Preciso de pedra pra fazer isso aqui Vamos ver se eu consigo pedra Deixa eu ver Ouro Ouro é uma ótima moeda de troca, né Vamos lá Vamos fazer aqui o prédio especial A gente vai ganhar muito mais ouro agora Ação da corte Eu não posso custear essa intriga Olha Deixa eu ver aqui Caramba, eu tenho que ter 30 de consideração Vai falhar a minha ameaça aqui Talvez a minha ameaça fracasse aqui Ah lá, chantagearam meu filho Caramba Acho que não tem problema, né Essas chantagem, elas são Irrelevantes nos nossos Nos que estão abaixo de nós, né 140 Estão em 195 Vamos melhorar a comida desse lugar aqui Melhorar As defesas desses lugares É que eu preciso de comida, cara Vou melhorar aqui Esse cara não foi embora, não Esse cara também não foi embora Olha, esse cara tá moribundo Aquele cara ali tá moribundo Eu vou matá-lo Para ele parar de encher o nosso saco Morre Aqui acabou de vez Dionísiacos destruídos de vez Vamos voltar para a água Ou a gente vem para a Samus Vamos vir para a Samus O nosso inimigo, ele cometeu um baita erro aqui Vamos vir para a Samus agora Que nosso, será que eles aceitam? Será que eles aceitam que eu passe por aqui sem problema? Acho que eles vão brigar comigo, né Vamos ruxar para a Samus Rapidão Puxar, ruxar Caramba Vamos ter que tomar o forte aqui primeiro Mas tudo bem O Heitor tá upando de nível passivamente Pra caramba, né Armadura de placas de bronze pesada Acho que eu posso equipar esse escudo leve nele Vamos vir aqui com o Heitor Vamos me direto para a Troia Em Troia, a gente vai fazer um novo exército E vai destroçar os outros aqui Encontro isso com o papai Vamos vir aqui com o velho Deixa eu ver a defesa da cidade Fraquíssima O que? Ah, mano, não consigo atacar Não consigo atacar, galera Complicado Complicado, né O jogo não me deixa atacar E o casamento diplomático não contou Vamos só arrumar um casamento normal, então Vamos vir aqui com Será que dá pra fazer a aliança defensiva com os caras aqui? Ah, a Lásia? Não Eu queria com a Lícia Deixa eu vir aqui Não tem como, né Deixa eu ver Como a gente tá disputando pela coroa Eu acho que não tem como fazer uma aliança defensiva, né Deixa eu ver se dá pra fazer um casamento com um vizinho meu Esses vizinhos daqui de cima Provavelmente tem como casar Ah, não tem como não? Sério? Esquisito Deixa eu ver Casamento Aqui Ah Posso casar com os vizinhos aqui Solicitar casamento diplomático Eu vou casar o Paris Com a filha Penélope dele Não, peraí Penélope não é a mulher do Penélope, ela era a mulher do Do Ulisses Caramba, ele morreu? Vamos lá Vamos pagar uma grana pro cara aqui Isso é engraçado, né Casar com a mulher do Ulisses, velho Ah, não vai rolar A chance desse casamento acontecer tipo muito pequena, tá ligado? Casar com o vizinho aqui Vamos lá Ele tem filha Eu tenho filho Dá pra fazer Dá pra fazer o casamento Vamos ver aqui Permuta Eu preciso que vocês me deem Uma garantia aí, meus amigos Deixa eu ver Sua filha vale quanto? Pronto 19 de ouro Sua filha vale Perfeito Aí, agora o Paris casou-se Como é que fica a dinastia agora? O Paris está casado com essa mulher aqui De 27 anos Ele 25 Ok Governei durante uma guerra de... Ah lá, eu tô com os bônus aqui Deixa eu pegar Vim aqui com o primo Os títulos, ó O deslegitimado O beligerante A ruína de Dionisíaco A ruína de Dionisíaco A gente destruiu os Dionisíacos, né? Vale a pena, vale a pena Um título legal desse aqui O Heitor chegou em Troia Vamos fazer o seguinte, meu nobre Heitor Já dá pra gente ter um lanceiro bom aqui com você Campeão de Troia Daria pra ter dois, né? Mas só pode ter... Só pode recrutar um por vez Ahn... Deixa eu ver Vamos passar o turno Opa Os povos do mar Como que os povos do mar afetam a Grécia? Eu não tenho a mínima ideia Será que eles vão saquear a nossa costa? Eles não afetam em nada a Babilônia Maluco! Eu acredito que os povos do mar Em nada influenciam Em nada influenciam a Grécia, né? Pelo menos por enquanto O menino atingiu a maioridade Olha só Duas crianças atingiram a maioridade Ahn... Tanto... Ah, os povos do mar nem aparecem aqui pra gente Como uma ameaça, né? O clã, no caso, né? Eles sequer aparecem aqui Ahn... Vamos lá Vamos tomar a cidade Antes do nosso inimigo fazer qualquer coisa Mas primeiro Nós precisamos de uma Hecatumbe Com o deus Apolo Vamos lá Três mil Pronto Agora todo mundo Tá com o bônus do deus Apolo Vamos lá Aê Ahn... Vai chover Mas tá tudo bem Qual caminho será que é melhor, hein? Eu acho que esse caminho aqui É o melhor caminho, né? Mesmo esquema de sempre, galera A gente vai marchar com os nossos soldados aqui Vai destruir os inimigos com os arqueiros Vamos fazer uma formação bem aberta aqui Bota os lanceiros aqui na frente Beleza, vamos lá Eu tô tendo que mudar completamente a minha gameplay As minhas formações que eu tô acostumado a usar Por causa da mecânica nova Do disparo, né? Que mudou pra caramba A maneira como a gente joga o jogo Mudou demais até Mudou pra melhor, galera Eu tava meio reticente Meio... Em dúvida se esse jogo ia ser Salvo pelo update E acho que eu posso dizer com certeza Que ele foi salvo Ele deveria, na minha opinião Ter sido lançado assim Desde o começo Mas Não se pode ter tudo, né? A gente tem que Esperar que eles ouçam Os jogadores Mais do que eles saibam Tudo que a gente quer Senão os caras vão criar um Um jogo impossível Eu vou atirar ali Eu vou mirar os caras ali dentro Vamos ver aqui Enquanto isso Deixa eu mandar Meus lanceiros pra porta aqui Vem pra cá vocês Acho que é a melhor coisa Que a gente faz aqui Enquanto a gente Destrói os inimigos ali A gente manda os caras pra cá Enquanto isso Esses caras ficam aqui Você protege o flanco aqui Você protege o flanco aqui Nosso general primo Fica atrás aqui Que eu não quero tomar Uma flechada na cabeça Beleza Morreu aqui Mira aqui Vamos matar um por um Ao invés de matar Todo mundo de uma vez Fica aqui Fica aqui Esses são os mirmidões Não né São corredores É os corredores são São bem ignorantes E tem que defender deles Aqui com cuidado Vamos lá Aqui tem que matar rápido Vamos lá Corre pra cá Atira aqui Porque os caras estão Recusando a atirar aqui Mira direto aqui O que que esses caras estão Olha isso aqui Olha isso aqui galera Olha isso aqui What the hell Os caras indo pra cima doido Loucura cara Maluquice Vamos com cuidado aqui Aqui tá morrendo todo mundo Aqui Não tem Não tem o que se preocupar aqui Tá acontecendo algo Que eu não queria no momento Vamos lá Disparo hackeado Vira lá dentro Vem pra cá Será que vale a pena Eu ir logo lá pra cima Tomar aquela praça ali Acho que vale a pena Vamos lá Tá morrendo todo mundo ali Vamos lá Pra cima Pra cima deles Doido Ataca aqui Pronto Prendemos esses caras aqui Já era Vamos bufar aqui com o Primo Dar o debuff na verdade Aqui Bufa um Dar o debuff no outro Ataca aqui Fica aqui Fica aqui de boa O meu arqueiro Foi lá pra cima Igual um idiota Eu juro que não é minha culpa Esse cara aqui Não vai morrer por nada Deixa eu ver Se eu conseguir passar por aqui Ele morre Eu acho que a gente conseguiu matar todo mundo que precisava morrer aqui Boa, matamos o general inimigo aqui Mete porrada aqui Vem pra cá Move esses caras pra praça principal aqui Talvez dê pra capturar aqui Acho que chega de atirar aqui Chega de gastar A munição de todo mundo aqui Vamos vir aqui com os espadachins Pronto, capturamos Puts, agora os caras vão atirar aqui dentro Tá matando, mas tá matando os amiguinhos juntos Chega Ó, tem um general de Copeste ali Fica aqui nessa direção Deixa eu ver Lanceiro aqui Não, peraí, lanceiro Fica aqui Fica todo mundo aqui Desativa esse negócio aqui Esse negócio tá atrapalhando, cara Desativa Vamos lá Acho que tá bom aqui Pronto, fica reto Ô, carai Que dificuldade Vai acabar a luta Não vou precisar mais fazer nada daqui a pouco Arqueiro fica aqui Primo fica aqui Esses caras vêm pra cá Fecha essa rua aqui, né Cara, ninguém vem pra cima Vamos lá A gente tá lutando contra esses malucos aqui Corredores Akeus Mas eles não vão Não vão segurar muito tempo não, né Talvez, talvez Talvez, veremos Tinha um general com Copeste aqui Por algum motivo ele sumiu Ele desapareceu Acho que ele nem vai mais aparecer aqui Vamos vir aqui cumprir, amor Pra cá pra cima Lá a gente vai perder Mas aqui no meio é nosso Vamos acelerar um pouquinho, né Ó o general novo Ó o general aqui Vamos chargear esse cara aqui Tá cansadão ele Morreu Morreu, cara O general inimigo morreu no charge, velho Que coisa mais feia GG Caramba Meu amigo Eu nunca tinha visto esse Esse fatality que ele deu agora Vamos espoliar e ocupar Pra se curar Pronto Agora a gente vai ficar full HP Eu não vou consertar essa cidade ainda Aqui tem um exército pequeno Vamos ligar o bônus da facção Pronto A gente vai ficar sem ouro Mas não tem problema não Agora eu posso recrutar Com o Príamo Várias carruagens Que não são minhas Anatolianas, no caso, né De outras facções Posso recrutar guerreiro jurado de Troia Rapaz Que bônus legal Vamos Vamos se desfazer desse Desses caras aqui Tchau Pronto Duas carruagens anatolianas Pesadas Pra poder atropelar os inimigos Tier 3, no caso Tier 2 Tier 3 Tier 3 Os lanceiros ficam Os fundeiros ficam Os caras de clava Vou substituir Eventualmente Mas por enquanto Fica Ih, deixa eu ver aqui Um negócio Eu preciso trocar ouro Com alguém Saperdão, meu amigo Você me Me concederia Um pouquinho Do seu ouro Eu te concederia Um pouco de madeira Aí Pronto Pronto Agora a gente equilibra as coisas aqui Caraca, um só Um é muito pouquinho, né Deixa eu ver um negócio aqui Na parada do Perseu Eu preciso de mais alianças Mais alianças Com os caras aqui Tá cada vez mais difícil Fazer uma aliança defensiva Já já a gente vai conseguir O que foi destruído aqui? Esse aqui fui eu mesmo, né? Deixa eu ver Fui eu mesmo que quebrei Mas Deixa eu ver os outros aqui Ó, o cara aqui tá Esse cara aqui tá muito louco, mano O O inimigo aqui O inimigo aqui tá muito louco Atacando essa região aqui Vamos vir aqui com o Paris Cruza aqui a água Aqui com o Paris Pega esse bônus aqui Pega investida Para as unidades Que tem porrete E pro Paris também, né? Ó, se esse cara atacar Eu vou poder ajudar ele Na batalha, eu acho Deixa eu ver aqui Eu queria muito subir aqui Pronto, eu tô perto Esse cara atacar Eu acho que eu ajudo ele Eu preciso ajudar meus aliados A recuperar as terras deles, né? Não dá apenas pra Ah, esse cara quebrou tudo É esse cara aqui que tá quebrando O negócio tudo aqui Que coisa mais chata, hein? Ah, vamos vir aqui Ah, vamos vir aqui Constrói isso aqui Faz isso aqui A gente tá ruim em madeira, né? Agora sim, galera Agora com o Heitor A gente vai bagaçar Recruta dois porreteiros aqui Eu não vou montar um exército Muito grande Eu vou montar um exército Bem ok Acho que três porreteiros Tá bom Um vai ficar junto das tropas E os outros vão pelo lado Os arqueiros Também tá tranquilo Deixa eu ver aqui Troia não tem como Recrutar lanceiro bom, não Quer dizer, eu já tô com os lanceiros bons, né? Vamos recrutar mais aqui Pronto Esse é o exército de Troia O exército que vai defender Troia Eu não vou consertar essa cidade aqui Vou deixar toda quebrada Deixa eu ver quanto tempo falta E quanto de legitimidade Eu tenho muita legitimidade No que eu brigar com Aquiles Ele vai se fuder Tá demorando a acabar a guerra civil, né? Pelo menos a guerra civil egípcia Durava menos tempo Vamos lá Vamos passar o turno E rezar pra não perder nada Olha só Não, peraí Eles querem me vassalar Não, 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 não Elas é que tinham que Peraí Peraí Eu vassalei ela? Ou eu Peraí Ah, ela vai virar minha vassala Aê sim Vassalei a Alásia, galera Perfeito A duração das orações agora aumentaram Por causa do decreto Eu acho isso super interessante Vamos lá Divindades novas Passa rápido Aê Pronto Meu toque Meu transtorno obsessivo compulsivo Sumiu ali A parada ali Vamos vir aqui Esse cara vai me ajudar? Ou ele vai ficar olhando Eu fazer o ser Vamos vir aqui Se eu vir aqui Ele vai me ajudar Nossa Eu preciso destruir a guarnição inimiga Vamos lá A civilização tá em crise É impressão minha A gente não A gente não saiu, né? A gente ainda continua bem Esse cara vai ficar saqueando aqui, mano Eu não tenho como impedir esse cara de Saquear, não Ele já quebrou minhas coisas aqui Não tem como fazer mais nada aqui Quebra aí Fica de boa aí A minha ameaça fracassou Vamos ajudar esse merda aqui Ou, é Vamos ajudar ele Que eu vou poder Cerrar com ele É Vou poder tramar contra ele Com mais facilidade Eu devia ter feito isso antes Mas eu demorei Aqui é o seguinte, cara Ordem pública Porque o cara tá saqueando ali Aqui eu não vou fazer nada Olha os povos do mar aqui Os Cecilis Estão saqueando aqui Vamos vir aqui A cidade de Eretria Agora vai ser nossa Maluco, é uma Blitzkrieg? Dá pra ganhar Vamos vir aqui Vamos começar a pegar isso aqui Eu acho que dá pra lutar essa batalha tranquila aqui Se eu esperar muito Se eu esperar muito Eles vêm atacar a gente, né Então eu acho que é melhor Melhor atacar de uma vez Vamos vir aqui Eu vou melhorar essa região Porque tem pedra Ou eu vou guardar Eu tô pensando O prédio especial da facção É muito caro Que é esse prédio aqui, ó Monumento Troiano É claro O custo dele tá reduzido, né Mas ele é muito caro Eu não vou conseguir fazer esse prédio tão cedo Eu vou esperar Bom, esse prédio Esse exército do Heitor aqui É o exército mais poderoso que eu posso ter Será que mais fundeiros fazem diferença? Arqueiro já tá bom, né Será que fundeiro Eu acho que o fundeiro Olha isso aqui Escudeiros Cananitas Maluco Fundeiro Cananita da Alásia Ó o louco Deixa eu ver um negócio Qual que é a diferença? 220, 26 Olha, eles são mais fortes, cara Eles são mais fortes 210, 17 Os fundeiros Troiano Eles são um pouquinho Deixa eu ver aqui Alcance bom Cara, os fundeiros Cananitas São melhores, galera Vamos recrutar dois aqui E vamos invadir essa região Logo em seguida Depois tomar Esquiro Depois tomar Mirina A gente vai ter que destruir Esse vizinho aqui Não temos escolha Vamos ter que destruir os caras aqui E unificar essas ilhas aqui Não temos escolha Acho que vale a pena Consertar isso aqui agora A produção de pedra Pelo menos, né Vamos lá Vamos lutar aqui E vamos lá Tem uns reforços inimigos Caminhando por essa direção Vamos a nossas carruagens Anatolianas Esse cara aqui Vai conseguir defender o charge Da carruagem, né Vamos vir pelo outro lado aqui Será que as carruagens estão melhores? As carruagens pesadas de atropelar? Acredito que elas estejam melhores Acredito que elas vão estar bem melhores Do que antes Vamos acelerar um pouquinho Para quando a gente chegar aqui Na porta da cidade Que eu acho que Vai fazer uma baita De uma diferença Essas carruagens aqui Junto da infantaria O foda é a rua, né A rua é muito pequena aqui Então vem aqui Talvez haja uma maneira De passar por aqui E matar todo mundo Esse cara está em movimento ainda Ou ele já arrumou? Vamos atirar lá dentro Primeiro a gente Destrói Olha aqui Olha aqui Volta Volta Que tem Tem fundeiros aqui E tem uma carruagem Esperando a gente aqui Aqui já era para inimigo Aqui já era Aqui a gente já acabou com o inimigo E qual que é a chance dele de De se defender da gente Foi embora Agora foi para o saco Defende aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Um pra cá com o mapa aqui Um pra cá A troca de tiro está boa aqui Fundeiro aqui Bate aqui Se esse general vier para cima Eu vou Vamos vir aqui Tiro direto Ele não é louco, né Mas ele veio para cima Vamos vir aqui Não vai sobrar muito desse general aqui Para contar a história não Coitado Olha isso A pior coisa que o general pode fazer Nesse novo patch É vir para cima, né Ó Olha isso Adeus Isso nunca teria acontecido No jogo Antes do update Nunca Os generais Eles eram muito fortes Vem para cá As carruagens Olha isso aqui, cara Vamos atacar essas carruagens aqui Eu acho que aqui Eu acho que aqui a gente Consegue matar muita gente aqui agora Não, arqueiro burro Arqueiro burro do cacete Vem para cá Vamos vir para cá Eu tinha movido os arqueiros Eles foram tudo para cá, mano Rufa o primo aqui Ataca aqui Ataca aqui Beleza Pegamos a carruagem inimiga aqui Já era para eles Ô carai Você parou de andar O cara parou de andar O cara parou de andar O cara parou de andar, maluco Troll Vamos vir para cá Vamos vir aqui Com o nosso fundeiro aqui A gente consegue matar esses caras Fácil, fácil Ou não, né Não é muito fácil acertar Acho que dá para acertar o inimigo daqui Vamos vir aqui Não, cara Não, cliquei errado Vamos vir aqui Vem para cá Esparo arqueado Pronto Botamos as carruagens para fugir aqui Já era As carruagens inimigas já era Vem para cá agora Reforçar o flanco daqui Aqui a gente ganhou Vamos vir aqui Pronto Mira aqui com os fundeiros agora Com o disparo direto Está arqueado? Não O direto Opa Ae Desparo direto aqui Mira aqui agora Desparo direto aqui Acabou a munição da maioria deles Joga Joga Ataca aqui Ae Pronto Já bota para correr três aqui Mira aqui Vamos vir aqui com os arqueiros renomados Esses caras são bons de briga Tira a moral do general inimigo Bate aqui Mete carruagem aqui Pronto Pronto Aqui a gente ganhou Aqui a gente ganhou Aqui a gente ganhou Vem para cá Vem para cá Vem para cá você meu amigo Acabou Destrói todo mundo Destrói todo mundo aqui Agora General inimigo Está cercado aqui Esse outro general Também aqui Vamos botar as carruagem Para cá Vamos atropelar aqui agora Me parece que as carruagens Estão melhores né Aparentemente elas estão saindo Mais rápido Ganhamos Acirrada né Vai Brinca com o vovô doido Ok As carruagens mataram bastante Não perdi nenhuma unidade Espoliar e ocupar Ok A gente só saqueia mano Novos poderes disponíveis Como assim Ah a legitimidade subiu né Minha legi Ah eu ainda sou o rei Ok Vamos lá Anexação forçada Eu tinha deixado de ser o rei né Alguém tinha Alguém tinha tomado O meu posto Deixa eu ver aqui Eu posso anexar forçadamente Um aliado aqui Vamos anexar forçadamente Esse cara aqui Essa ilha vai ser nossa aqui Pronto Pronto A ilha daqui de cima é minha Doliche Agora eu unifiquei Essa província aqui Perfeito Perfeito Relação Satisfação Influência Olha Não tô nem aí Acho que ordem pública É a melhor coisa Aqui vai ser só no próximo turno né É não tem como invadir não O cara podia me ajudar Na invasão né Sei lá Uma invasãozinha Num turno só Um ataque Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer No recrutamento global Acho que não Já foi Recrutei duas carruagens né Deixa eu ver Espera Vai levar dois turnos Quem tá fazendo recrutamento global É o Heitor É o Heitor Não é Tá recrutando cananitas Ok galera Vamos passar o turno Ok Acabaram algumas permutas aqui Que eu vou ter que refazer Construir um monumento Interessante Deixa esse aqui De construir monumento É melhor Cadê meu inimigo Vazou Atenas Piteleon Piteleon é a capital Do Aquiles né Caramba Eu tô destruindo A cidade do Aquiles Aqui Vamos voltar pro Heitor Aqui rapidão O Heitor já tem O necessário Pra invadir O território inimigo Vamos pegar isso aqui Pra gente poder ter Espadachins Eficientes né Permuta com Tereia Eu não vou precisar Mais permuta com ele Sinceramente Tá tudo bem agora Deixa eu ver A ação na corte Eu vou destronar O meu vizinho aqui Vizinho Ameaça aqui Eu não posso deixar Que Knossos Assuma o reino A Anax Tem que ser minha Eu tenho que ser O rei da Grécia Eu vou ter que expulsar ele E colocar um filho meu ali Vamos lá Melhor aqui Não tem muito O que fazer aqui O que dá pra fazer aqui De Cara Eu vou fazer o seguinte Aqui em Eressos Cancela isso aqui Faz um monumento Pronto Em piroco Beleza Tomei aqui Esse forte Eu vou destruir Não vale a pena Não vale a pena Ter um forte aqui Quebra Devasta E vou tomar a cidade Se esse cara Vier pra cima Me ajudar Eu não acho Que o cara Vai me ajudar Mas vamos fazer o C Eu queria que ele Me ajudasse Que ele andasse um pouquinho E viesse pra cima Melos Vale a pena Dar upgrade Bronze Vale muito a pena Vamos lá Eitor Deixa eu ver Aqui Não vai ter guarnição Que segure o O herdeiro Aqui Olha isso aqui Cara 20 5 1 Será que seria Uma boa Já declarar guerra Contra esse cara Aqui Caramba Doido Eu poderia pegar Todos os buffs Primeiro Vamos fazer o seguinte Vem pra cá Pra não correr Um risco De tomar Uma Uma surra Vem pra cá Pega os buffs Aqui Desce Vamos declarar Guerra contra ele Agora Pra eles pararem De encher o saco Dos nossos aliados Aqui Vamos lá Guerra com você Vou chamar Todos os meus amiguinhos Eles não são confiáveis Né Eles não são confiáveis Os amiguinhos Eu vou deixar eles Fora da guerra Eles são Unreliable É melhor eles Ficarem no canto Deles ali Do que eles Virem pra cá E me atrapalharem Primo Olha O véio Tá tranquilo Aqui né Vou fazer o que Com o véio Então vou Continuar marchando Com o véio Isso aqui Já pertence A troia Não vai ter Revolta Não Deixa eu ver Se dá pra recrutar Mais alguém Alguma unidade decente De outra facção Olha Arqueiros sírios Da Alásia Não são melhores Do que os meus Arqueiros Mas vale a pena Ter uma unidade Boa Não é Acho que eu vou Recrutar Espadachim Deixa eu ver Não Não tenho o que Recrutar aqui Que vai melhorar O exército Vamos pegar Fundeiro renomado Pronto Fundeiro renomado Troiano Eu preciso de bronze Cara Amiguinhos Eu preciso de bronze Vocês aceitam Ouro em troca De bronze Deixa eu ver Pronto Perfeito Consegui bronze Vamos passar Atacar Atacar A gente Vitória Cadmena Vamos lutar Salva Os caras Atacaram A gente Deixa eu ver O campo De batalha Por onde Que eu vou Receber Os reforços Eu acho Que vai rolar Cara Eu vou perder Só porreteiro Eu volto Resolver Galera Eu vou perder Só porreteiro Eu recruto Eles depois Não tem problema Não GG Espoliar E ocupar Ou só Ocupar Só ocupar Ok Eu obtive Uma joia Que joia É essa Deixa eu ver Aqui Olha isso Joia de malaquita Interessante O pôr De nível Vamos pegar Os pontos Aqui Com pares Essa ilha Nossa Mais bronze Galera Aí sim Eu posso Recrutar Nativos Da região Com pares Agora Olha só Dois lancerins Vamos lá Permuta Com a Lásia Ah Eu quero Bronze Vamos lá Não quero Ficar sem bronze Não Meu amigo Ação Na corte Melhorar A trama Tem dois Caras Tentando Me sabotar Aqui Sacanagem Ué Por que O que Que o jogo Tá mandando Fazer na corte Ah Sumiu Tá bugado Conserta Aqui Entreposto Deixa eu ver Preciso fazer Isso aqui Pra dar mais ouro É a melhor coisa Que a gente faz Aqui Talvez Faz mais um Aqui Perfeito Faz mais um Aqui também Aí sim Vamos lá Ei touro Olha Nosso inimigo Não saiu daqui Aparentemente Ele ficou aqui Olha Dá pra atacar Vamos lá Saiu um exército Grandão daqui Ficou o outro Pequeno Ok Vitória Cadmê Se embora Galera A saideira Galera E vamos lá Olha nosso exército Cara Olha que bonito Nossos arqueiros E aquela travadinha Que não pode faltar Nossos espadachins Fracos Que a gente vai ficar Com eles o máximo Que der Porque eles são Realmente bons Ó Ó Nossos escolhidos De Troia Nossos cananitas Aqui ó Ok Simbora Vamos lá Eu não sei se o inimigo Virar direto pela lama Se ele vier É a ruína dele Né Olha Eu poderia vir por cá Será que seria uma boa ideia? Vim pra cima da colina Vamos pra cá Eu não acho que eu vou conseguir Ver o inimigo Né Andar pelo gramado Diminui a velocidade Não Não diminui não Não diminui não Ou diminui Ah diminui a velocidade De unidades pesadas Né Unidades leves Não diminui não Vamos vir aqui Ele vai ter que subir Ó Ó Dei uma volta aqui Conseguimos dar a volta aqui Cara Vamos vir pra Complicado agora né Não vai dar pra subir Na colina Do jeito que eu queria não Ou vai Ô cacete Ah botão pra correr aqui ó Se ferrou Tentou atacar a gente aqui Não conseguiu não Ó Os arqueiros vão trucidar aqui ó Fundeiro Matou todo mundo aqui Será que eu consigo subir aqui? Vem pra cá Vem pra cá Vamos tentar arrumar aqui os lanceiros certinho na frente Pronto Conseguimos aqui os arqueiros vão trucidar os caras agora defende olha aquela travada que não pode faltar, mano foda beleza, aqui não tá aqui eles se ferraram aqui, né arqueiro na lateral aqui já era pra turma ajuda aqui eu só preciso manter minhas unidades seguras aqui e o jogo precisa parar de travar pra eu poder jogar, vamos lá pronto olha isso, cara carai carai meu Deus do céu cadê o Heitor aqui caramba, cara essas travadas me desconcentrando aqui ué, esse cara foi o HP veio de onde, cara veio um cara nossa, trucidou meus arqueiros aqui essa travada me desconcentrou bonito, cara na moral olha isso olha isso, cara ui, caralho isso não é normal não, cara o PC do cara chora pra rodar o PC do cara chora pra rodar o jogo como é que ele tem canal um PC ruim desse porque ele não deleta e pra cá e pra cá e pra cá também olha isso, cara veio mais gente aqui impressão minha mira aqui nossa, cara não pode travar até agora tá voltando ao normal devagar aqui meu Deus do céu meu Deus do céu, cara fundeiros, cananitas ai, caralho beleza, tamo matando todo mundo aqui nossa, cara para de travar beleza sério, vem pra cá pra cá, pra trás é melhor os fundeiros, cananitas não tão conseguindo atirar ele não parece que agora tá indo mas não é fácil meu amigo o Heitor vai morrer olha isso, cara vem pra cá o Heitor vai tomar pedrada até morrer negócio louco, cara ataca aqui aqui agora ó os arqueiros matando aqui perfeito, acabou aqui maluco? aquele meu arqueiro do começo foi meio que trouxe ah, cara aí, beleza eu botei pra correr pra cima o cara parou de correr porque o inimigo sumiu no mato legal ai, cara isso é isso é muito injusto, cara você tá maluco os inimigos somem no mato acabou essa estratégia vai embora já era ela atira aqui atira aqui ah, mete espadachinha aqui no cara acabou aqui, não acabou? ou essas porra desses lanceiros vão ficar enchendo meu saco esses olha aqui, cara é sempre assim acabou mas os caras estão ainda enchendo nosso saco bate aqui cadê? eu preciso de mais gente vindo aqui indo pra cima dos outros o Heitor fica aqui fica recuado aqui pra não morrer ah, ganhamos perfeito caramba que batalha, hein? ae GG replenish o cara correu se eu tentar tomar a cidade a guarnição vai ajudar, não vai? deixa eu ver a guarnição vai ajudar ele oh, dá pra ganhar vitória acirrada bom eu não vou perder nada a cidade é minha vou espoliar e ocupar ae tomamos a cidade e galera eu vou encerrar por aqui no próximo episódio vamos estar continuando tomando a eolia, né? e destruindo controle dessas ilhas aqui vai ser tudo nosso, cara obrigado por terem assistido e ninguém para a troia ninguém vai parar os troianos hehehe fui terem assistido então